Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus adora, exalta e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Estou feliz com o Senhor porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem sido conosco, tem renovado as suas misericórdias a cada manhã e isso é a causa de nós não sermos consumidos. Glória a Jesus! Queridos, olha só, estou em Sinop, Mato Grosso, onde temos um encontro marcado, tá bom? Hoje, aqui, dia 23 de junho de 2018, nosso encontro é aqui em Sinop. Então, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, corre pra cá, venha adorar a Deus juntamente conosco. Tenho certeza que o Senhor, Ele tem uma palavra pro teu coração e você vai sair daqui renovado, alimentado, fortalecido pela palavra de Deus. Glórias a Deus! Glórias a Jesus! Eu vou deixar o número pra informação e também o endereço na descrição do vídeo ou nos comentários. Procura aí, tá bom? Você vai encontrar e vai vir buscar a Jesus juntamente com a gente. Queridos, olha só, saindo daqui não esquece, passa lá no canal, YouTube Natália Leandro, faz a tua inscrição se você ainda não fez. E vem buscar a Jesus juntamente conosco todos os dias, tá bom? Tem campanha, estamos nos reunindo 9 horas da manhã, 9 horas da noite, sempre no horário de Brasília. Você é o nosso convidado, passa lá, se inscreva e participe das orações e dos encontros com Deus, tá certo? Glórias a Jesus! Queridos, olha só, passando pra trazer uma palavra da parte de Deus pro teu coração. Você veio pra receber a palavra do Senhor? Você veio pra ouvir Deus falar? Então, em nome de Jesus, já chega aí declarando. Fala que o teu servo ouve. Fala que a tua serva ouve. E tenho certeza que o Senhor, ele falará contigo. Tenho certeza que o Senhor, nessa hora, renovará as tuas forças e trará alimento pra tua alma. A glória a Jesus! Queridos, eu estou feliz com o Senhor. Eu estou feliz com Deus, porque o Senhor tem feito grandes coisas. E eu creio que muito mais Deus vai fazer. Não somente na minha, mas na tua vida também. Talvez você tá aí do outro lado, tão desesperançado, talvez já tão cansado, tão angustiado. Mas o Senhor, nessa hora, ele diz assim, tem surpresa chegando. Essa fase aí, difícil, complicada, vai passar em nome de Jesus. Tem surpresa chegando. Declara aí nos comentários. Tem surpresa chegando pra mim. Tem surpresa chegando pra mim. Declara aí em nome do Senhor Jesus. Eu sei que tem momentos na nossa vida que a gente não enxerga isso. Que a gente não consegue ver isso. E verdadeiramente, quando declaramos, é por fé. Porque realmente nós não contemplamos. Mas Deus, ele fala pro teu coração e creia. Agarra essa palavra. Tem surpresa chegando aí. Olha só. Pega aí a palavra de Deus. Vamos fazer leitura? Lá em Provérbios 24, versículo de número 10. Provérbios 24, versículo 10. É resposta de Deus pra tua oração. Recebe em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Queridos, olha aqui. Porque na hora da angústia, na hora da dor, na hora do dia mau, sabe? Aquele momento em que parece que tudo que nós projetamos desmoronou. Que todos os sonhos não se concretizarão. Que os planos do nosso coração nunca acontecerão. Sabe aquele momento que as coisas parecem que estão desta maneira? É aí que nós temos que ser fortes. É nessa hora que nós temos que ser fortes. E Deus nos fez fortes. Você tá entendendo? Deus nos fortalece. É o Senhor que faz isso na nossa vida. É o Senhor que faz isso na nossa história. E como que nós nos fortalecemos no dia mau? Sendo que só quem passou por um dia mau, só quem passou por um momento de dor, um momento de tristeza, um momento de angústia, um dia de aflição. Sabe o quão difícil é? Como que nós somos fortes confiando no Senhor? E lembrando do que Deus já fez na nossa vida. Eu acho interessante que a palavra de Deus diz que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. Para que possamos resistir às astutas ciladas do diabo. E permanecer firme no dia mau. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que no dia mau a gente tem que permanecer firme. Dia mau não é dia de você, não é dia de você estar guerreando ou dia de você, ou dia de você estar tendo a tua vida de uma maneira comum. Não, o dia mau é dia de resistência. É dia de perseverança, é dia de se manter firme. É, sabe por quê? Porque no dia mau você não consegue orar. É, não sejamos hipócritas no dia mau. Aquele dia em que parece que o nosso coração está em pedaços. Aquele dia em que parece que você nem queria ter amanhecido com vida. Sabe aquele dia terrível? Você não consegue orar. Você consegue chorar na presença de Deus. Você consegue se quebrantar. Você consegue... Mas orar? Aquela oração rotineira? A gente não consegue. A gente, por vezes, não consegue sentar para ler a palavra no dia mau. Não, você não tem ângua, você não tem vontade. Às vezes a Bíblia está do lado. Você se sente culpado por não conseguir pegar nela. Mas você não tem ânimo para ir lá. Sabe por quê? Porque o dia mau, ele é assim na vida de todo mundo. O dia mau chega na mim, o dia mau chega na sua. O dia mau vem e todos nós passamos por ele. Só nós sabemos o quão difícil é. Mas como vencer o dia mau? Sendo forte. Sendo forte. Resistindo. Permanecendo firme. Eu posso até, no dia mau, não ter a minha rotina de oração como eu tenho naquele dia que eu estou com a minha fé completamente renovada. Mas eu não me rendo às ciladas do diabo. Eu posso até não ler a palavra de Gênesis a Apocalipse, como tenho costume a fazer, num dia comum. Porém, eu não me rendo às bandejas do inferno. Você está entendendo? O que papai está falando? Navadabra, sonecantadabra, xéria. Tem gente, olha aqui, que talvez estava até se sentindo culpado. Olhando e dizendo assim, como eu tenho sido falho, Senhor. Porque no dia mau eu não tenho conseguido orar, não tenho conseguido ler. E parece que a culpa vai te consumindo. E parece que a culpa vai te corroendo. E a situação vai ficando pior. E vai ficando pior. E você vai ficando mais pesado. E mais triste. E mais culpado. E vai se condenando mais nos seus próprios sentimentos. Aí papai está dizendo para você, ei, o dia mau não é dia de você estar guerreando. É dia de você estar resistindo. Guerrear, você guerreia antes dele. Quando o dia mau chega, você resiste. Revestir-vos de toda a armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do diabo. E permanecer de firmes no dia mau. Navadabra, sonecantadabra, soriandene, mené. O dia mau não é dia da gente estar em guerra, não. A gente está em guerra antes, querido. A gente ora antes, a gente clama antes, a gente jejuar antes, a gente busca antes. No dia mau é dia de resistir. É dia de mesmo estando com o coração todo quebrado, você falar, eu não vou negar a minha fé. É dia de você, por mais que você não consiga dobrar o teu joelho por duas horas seguidas e clamar ao Senhor. Mas é aquele momento em que você diz assim, eu vou me derramar na presença do Senhor e vou chorar. Não tenho palavra, mas eu tenho lágrima. Então eu choro na presença do meu Deus. O dia mau é o dia que você olha e diz assim, eu posso estar sendo pisada, humilhada. Eu posso estar sendo caluniado, afrontado, mas eu não vou abrir mão daquilo que Deus botou na minha vida. Eu resisto. Eu resisto. Navadabra, sonecantadabra, séria. Sabe por que Deus nos motiva tanto a resistir no dia mau? Porque Ele sabe que vai passar. Ele sabe que vai passar. Tem gente que já está entendendo a palavra e se você está entendendo, vai colocando aí. Amém, Jesus, eu já estou entendendo a palavra. Amém, Senhor, eu já estou entendendo. Eu já estou entendendo. Navadabra, sonecanta. Talvez, olha aqui, o dia mau chegou para a tua vida. O dia mau, o dia mau chegou na tua história e talvez você não tenha força. Você não tenha força. Aí o papai está dizendo, resista. Se não consegue orar, chora. Olha aqui, se não consegue guerrear, se lança na presença de Deus e deixa Ele cuidar de você no meio dessa guerra. Se você não consegue fazer o que você rotineiramente tem o costume e o hábito de fazer, apenas não desista agora. E não deixa que a culpa te consuma, não deixa que o inferno te condene, não, mas esteja firme, firme, firme na presença do Senhor. Mesmo com o coração quebrado, mesmo com a alma amargurada, mesmo com os teus sentimentos aflitos, todavia não desiste e permaneça firme aí do outro lado. Hoje é dia de resistir. Sabe quando você se põe em resistência? Tem dia que você está em ataque. É, tem dia que você ataca o inferno com todo. Tem dia que você põe as portas do inferno abaixo, renovado, restaurado. Todos nós somos assim, mas tem dia que a gente só resiste. Tem dia que a afronta está batendo lá fora e a gente só resiste. Tem dia que, olha aqui, a gente está passando por calúnia e a gente só resiste. Tem dia que a gente está sendo humilhado, pisado, pisoteado, mas a gente só resiste. A única coisa que nós não queremos fazer é desistir de tudo. E nós resistimos no dia mau. Deus está dizendo para você, resista. E Deus nos motiva a resistir, a estar firme nele. Mesmo quando nós não estamos no nosso ânimo 100% restaurado. Deus nos motiva a resistir, a permanecer firme, porque Ele sabe que vai passar. E se nós tomarmos decisões erradas no dia mau, nós vamos nos arrepender amargamente. Se nós lançarmos tudo o que é nosso por causa de um dia mau, nós vamos nos arrepender para o restante da nossa vida. E é por isso que o inferno fica tentando te fragilizar ainda mais nesse dia. Ele fica tentando te aprisionar ainda mais nesse dia. Deus está dizendo para você, resista. Não desista, não lance nada para o alto, não abra mão daquilo que é teu. Apenas permaneça firme que esse dia mau vai passar. A vanabla chene canta. Esse dia mau vai passar. Deus nos motiva a resistir, porque Ele sabe que vai passar. Deixa eu lhe falar uma coisa. Se você andar em um lugar onde o inverno, inverno, ele é muito, muito forte. Quando você olhar para uma árvore, você vai ver que ela vai estar coberta de neve. Você vai olhar para o chão, você não vai encontrar. Você não vai nem sequer conseguir enxergar a grama. Você vai olhar para um jardim e você não vai mais ver as flores. Mas isso não quer dizer que eles não estão mais lá. O dia mau na minha e na tua vida é dessa maneira. Quando a gente olha para aquela árvore que outrora era folhosa, ela está com aspecto de morta. Quando a gente olha para o chão, a gente já não enxerga mais o verde da grama. Quando a gente olha para o jardim que outrora nós admirávamos tanto, a gente já não vê mais a beleza. O inverno é assim. Ele camufla o que nós conhecemos. E nós já passamos a ver de outra maneira. Mas nós temos que entender que o inverno passa. E quando a primavera chega, o que está, o que outrora parecia que estava morto, começa a florescer de novo. Deus está dizendo para você, tu está passando pelo inverno terrível. Tu está olhando para aquela árvore e não está vendo mais folha nela. Tu está olhando para aquele jardim e não está mais vendo beleza. Tu está olhando para o chão e não está mais vendo o verde da grama. Mas não quer dizer que não exista mais. Tu está olhando para esse casamento e não está vendo mais o amor. Tu está olhando para esse filho e não está vendo mais esperança. Tu está olhando para a tua condição financeira e não está vendo mais expectativa. Deus está dizendo, não é porque você não está vendo que não exista mais da Vada Brassouria. O inverno camufla o que nós conhecemos. As dores camuflam o que nós conhecemos. As angústias camuflam o que nós conhecemos. E até por vezes muda o aspecto daquilo que nós outrora víamos. Mas olha aqui, uma hora o inverno passa. Uma hora o dia mal passa. E aquilo que estava coberto de neve passa a ter folha novamente. Aquilo que estava coberto e não parecia mais ter vida passa a ter vigor. O jardim passa a ter beleza. Aquilo que outrora estava camuflado pelo inverno floresce na primavera. Deus está dizendo para você. Essa estação difícil que você está passando vai passar. Essa fase complicada que você está vivendo vai passar. Tem gente que até pensou assim, eu já não oro como eu orava, já não leio a palavra como eu lia, já não sou mais como eu era. Eu vou largar tudo, vou abandonar tudo. Não adianta mais não. Não tem mais jeito para mim. Eu era alguém que eu servia, eu era alguém que estava disposta, eu era alguém que estava sempre de pé, que ajudava. Mas hoje eu sou só uma sombra do que um dia eu já fui. Então não vale mais a pena lutar. Deus está dizendo para você. Isso daí é mentira do diabo. Ele tem soprado isso no teu ouvido porque ele sabe que se você desistir agora, no meio desse inverno, no meio desse dia mau, Ravadabra sonecanta, você vai pagar um preço para o resto da vida. Você vai sofrer consequências que você nunca imaginou. Ele sabe que se você desistir agora, se você parar agora, você vai perder muita coisa que Deus já tem reservado para a tua vida que está por chegar. Ele sabe que se você suportar mais um pouquinho, você vai provar da primavera. Se você esperar mais um pouquinho, você vai ver essa árvore voltando a ter vida, voltando a ter folha. Se você suportar mais um pouquinho este inverno, a primavera vai chegar e o jardim vai te encantar de novo. Aquilo que hoje não te encanta mais, na banabla sonecanta, que outrora você olhava com paixão, com amor, com vigor, com ânimo. Deus está dizendo que se você esperar mais um pouquinho, esse mesmo sentimento vai voltar a florescer no teu coração. Esse mesmo sentimento vai voltar a florescer na tua vida. Deus está dizendo não seja vencido pelo inverno, não seja vencido pelo dia mau, mas seja forte no Senhor. Resista na vadabra sonecanta da brachéria. Não morreu, ainda está aí. Ainda está aí. Está camuflado por essa situação. Está camuflado pelo inverno. Está camuflado pelas tuas dores. Está camuflado pelas tuas lágrimas. Está camuflado pela tua angústia. Mas daqui pouquinho você vai ver isso daí florescendo da vadabra soria. Você vai ver isso daí te encantando os olhos novamente, te alegrando o coração. E você vai dizer, Deus, valeu a pena eu não ter desistido por causa do inverno. Valeu a pena eu não ter desistido por causa do dia mau. Porque aquilo que eu pensei que tinha morrido estava só adormecido. E hoje voltou com mais beleza. Deus está dizendo para você. E eu quero que nessa hora você receba aí do outro lado. E se você crer, vai declarando, eu recebo esta palavra em nome de Jesus. Aquilo que para você parece que está morto. Sabe esse ministério que parece que morreu? Tamanho o inverno é na tua vida. Sabe esse casamento que parece que morreu? Tamanho foram as lutas dentro da tua casa. Sabe essa vontade de ajudar essa pessoa, de lutar por ela, de esperar por esse sonho, de alcançar esse projeto. Sabe isso que parece que morreu na tua vida? E a tua vida está só adormecido. Está só adormecido. E o inverno vai passar e você vai resistir. Não vai tomar decisão precipitada. Não vai fazer o que o inferno tem te estimulado. Você vai suportar e vai ser forte em Deus. E daqui pouquinho, olha aqui, vai voltar com mais beleza do que o que era antes. Você vai olhar para essa casa e vai ter gosto. Sabe? É uma palavra profética. Quem crer, recebe aí do outro lado. Tu vai olhar para essa casa e vai dizer, Deus, graças a ti, pai, que eu não desisti, Senhor. Porque essa é a minha casa. Essa é a minha família. Você vai olhar para essa pessoa e vai dizer, Deus, graças a ti que eu não desisti, papai. Porque esta pessoa, Senhor, é uma pedra preciosa nas minhas mãos. Que por vezes eu tive, paizinho, que trabalhar, que lutar, que guerrear, que suportar muita coisa. Mas hoje está brilhando na tua presença. Senhor, graças a ti, eu não abri mão da minha chamada, do meu ministério, do meu serviço a ti. Porque eu não sei fazer outra coisa. Deus está dizendo, vai ter beleza de novo. Vai ter beleza de novo. Hoje, tu olha para isso daí e te traz tristeza. Porque é só a sombra daquilo que um dia você quis. A sombra daquilo que um dia você sonhou. Sabe quando você olha para uma coisa que outrora era tão desejado? Mas quando você olha, você diz assim, Que tristeza isso na minha vida. Que é como se fosse a marca de algo que nunca se concretizou com excelência. Como se fosse a marca de algo que nunca, nunca, nunca se realizou na tua história como você queria. Hoje te traz tristeza. Sabe quando o sonho vira pesadelo? Tem gente que está entendendo a palavra. Tu está entendendo? Vai colocando aí. Já estou entendendo, Jesus. Essa palavra é para a minha vida. Ana, vada, abraçou, nem canta. Sabe quando o sonho vira pesadelo? Tem gente que está ouvindo aqui a palavra que dentro da tua casa está desse jeito. O sonho virou pesadelo. Isso daí que outrora é um sonho. Tu lutou por essa casa. Tu lutou por esse casamento. Tu lutou por essa família. Hoje é o teu pesadelo. Tu lutou por essa pessoa. Hoje é o teu pesadelo. Tu lutou por isso daí que está na tua mão. Vada, abraçou, nem canta, abraxéria. Hoje é o teu pesadelo. Mas Deus está dizendo para você. Te prepara. Suporta mais um pouquinho. Resista durante o inverno. Porque olha aqui. Vai ter beleza de novo. O sonho vai voltar a ser sonho. O pesadelo, na vada, abraçéria. Vai ser transformado pela mão de Deus. E você vai olhar e vai dizer. Deus, obrigada, Senhor. Por ter me mostrado que era só uma fase que passaria. Está passando esse inverno. Está passando. E um tempo de primavera está chegando. Vai florescer de novo. Vai. Eu quero lançar uma palavra profética sobre a tua vida. Se você crer, recebe aí do outro lado. Na vada, abraçou, né? Canta. Recebe aí em nome do Senhor Jesus. Olha aqui. Olha aqui. Dentro da tua casa vai aparecer um casal de namorado. Sabe por quê? Porque vai voltar a ter beleza nesse relacionamento. Hoje parece que está morto, né? Não. Está só adormecido. E Deus vai trazer beleza de novo. Dava. Na blasfone canta. Olha aqui. O teu filho, a tua filha. Alguém ainda vai olhar e vai perguntar. O que você fez para ter alguém tão abençoado dentro de casa? Para você ter alguém que é tão iluminado por Deus. Sabe? E quando você olha e você diz que tem um brilho do Espírito Santo. Vão olhar para você e vão perguntar. E você vai dizer assim. Foi o Senhor que me mostrou que nós passamos por dificuldades. Passamos por lutas, por invernos. Mas um dia a primavera chega. E olha. E volta a ter beleza. Deus está dizendo para você. Estou dando beleza. Na vanabla sone canta. Tem gente aqui que foi machucado dentro da igreja. Tu está ouvindo essa palavra. E tu sabe o que é para você. O dia mau está na tua vida. O inverno está na tua história. Você foi machucado dentro da igreja. E até a tua vontade de servir diminuiu. Até a tua vontade de servir a Deus parece que diminuiu. Aí Deus está dizendo para você. Nesta hora vai ter beleza de novo. Você não serve a homens. Homens, olha aqui. São falhos. Por vezes não vão compreender. Por vezes vão tomar atitudes completamente contrárias. Daquilo que Deus tem falado ao teu coração. Mas Deus está dizendo para você. Você não serve a eles. Você serve ao Senhor. A vanabla soriá. E Ele cuida da tua chamada. Ele cuida da tua fé. Ele cuida da tua vida. Você foi machucado naquele lugar. Você foi ferida naquele lugar. Aí Deus está dizendo para você. Nesta hora. Aquieta o teu coração. E suporta esse dia mau. Se hoje precisar chorar. Chora. Mas chora com vontade. Se hoje precisar. Olha aqui. Se hoje precisar desabafar na presença de Deus. Eu desabafo. Conta para Ele o que está no teu coração. Não fica. Deus te conhece. Por dentro e por fora. Ele sabe quem você é. Não adianta você estar com o coração todo irado. E dizer. Deus. Amém. Eu estou bem. Eu estou tranquila. Eu estou empa. Não. Você está com o coração irado. Ajoelha na presença de Deus. E diga. Deus. Eu estou com raiva. Eu estou furiosa. Senhor. Meu coração está para explodir. Senhor. Eu tenho um sentimento muito ruim. Nem dentro da minha alma. Que parece que vai me devorar. Mas eu não quero desistir. Me ajuda. Me purifica. Me acalma. Me restaura. O dia é mau. É de inverno. Eu já não vejo o que eu via antes. Já não vejo beleza no que eu via antes. Já não tem encantamento no que antes os meus olhos se agradavam de ver. Deus. Está tudo mudado. Porque a minha visão, Senhor, está diferente em relação a isso. Mas, Deus, eu não quero desistir do que tu me deu, Senhor. Aquieta a minha alma. E me ajuda a suportar até esse inverno passar. Porque eu sei que tu tem um novo tempo para a minha vida. Eu sei que tu tem algo novo. Se fortaleça no Senhor hoje. Resista. Resista. Satanás quer fazer você tomar decisões. É. Decisões. Dentro desse inverno. Inverno não é lugar de tomar decisão, não, minha filha. Olha para alguém que atravessa o inverno muito forte. Você vai ver que inverno não é lugar de grandes decisões. Não é lugar de grandes projeções. Não. O inverno é lugar de resistência. Pergunta para quem passa por um grande inverno. O que é que ela vai dizer? Não. Aqui, quando o inverno está muito forte. Quando está muito grande. Quando tem neve para todo lado. Quando o frio é muito grande. A gente espera passar. A gente aproveita da melhor forma possível. A gente se aquece. A gente tenta resistir. Sobreviver ao inverno. Porque a gente sabe que vem um novo tempo aí. A gente não morre no inverno. A gente sobrevive ao inverno. Deus está dizendo. Tu não vai morrer nessa crise conjugal, não. Tu vai sobreviver a ela. Você está entendendo? E vai voltar a ver beleza onde não existia. Você não vai morrer nessa crise espiritual aí, não, minha filha. Estava aí chorando, dizendo que não tem mais força para isso. Força para aquilo, para aquilo outro. Deus está dizendo para você. Tu não vai morrer nessa crise espiritual. Vai sobreviver a ela. E vai contemplar a primavera de Deus chegando na tua vida. Vai contemplar o teu trabalho florescendo de novo. A tua vontade de servir voltando. O teu ânimo sendo renovado. Porque Deus está dizendo. Você não morre aí. Eu não deixo. Eu não... Deus está dizendo para você. O dia mau maltrata. O inverno machuca. Machuca. Você não pode ficar de qualquer jeito. Não pode. Se você ficar no inverno de qualquer jeito, você vai ter uma hipotermia. Você vai congelar. Você vai sofrer consequências no corpo. Vai. Pode chegar até a morte. Você não fica de qualquer jeito, não. Você faz de tudo para resistir. Precisa agasalhar. Agasalha. Precisa chorar. Chora. Precisa... Se precisar ir para a presença de Deus, vai. Se precisar ficar no teu cantinho sozinha com o Senhor, fica. Mas não desiste. Sobreviva. A palavra profética para você é sobreviva. Sobreviva a tudo isso. Sobreviva a esse dia. Sobreviva a essa situação, porque ela vai passar e um novo tempo vai chegar, que vale a pena esperar por ele. Silvinha Magalhães Guimarães. Olha o que papai lhe fala para você. Você vai sobreviver a essa fase. Você vai sobreviver a esse deserto. Deus está dizendo assim para você. E você vai abrir a boca e vai dizer, Deus, obrigada, porque eu vejo a tua mão trazendo de volta aquilo que eu achei que não tinha mais jeito. Deus está entrando com providência aí neste lugar. Recebe essa palavra. O inverno vai passar. Um novo tempo vai chegar. E você vai abrir a boca e vai dizer, valeu a pena. Você vai abrir a boca e vai dizer, valeu a pena. Recebe essa palavra profética em nome do Senhor Jesus. É Aravaná. Eduarda Souza. Olha o que papai fala para você nessa hora, mulher de Deus. Deus está dizendo assim, ó. Suporte, porque não é para sempre. Suporte, porque já está com os dias contados. Suporte, porque eu tenho uma nova história. Deus está dizendo assim, ó. É só por um pouquinho de tempo. Aravaná, abraçoe a porque tenho pressa de trazer a primavera na tua vida. Tenho pressa de te devolver a beleza aí neste lugar. Tenho pressa em operar este negócio na tua história. Deus está dizendo, através de um grande acontecimento na tua vida, o nome dele vai ser glorificado. Toma posse, recebe esta palavra aí em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que está em casa, que hoje está atravessando o dia mau. Hoje, que está só Deus e você sabe como estão as tuas forças. Em nome de Jesus, levanta a tua mão que eu quero lançar uma palavra profética. Esse inverno vai passar. E você vai ver que aquilo que parecia que estava morto, estava só adormecido. Para um novo tempo, onde a beleza será maior do que o que era antes. O amor será maior do que o que era antes. Olha aqui, a dedicação vai ser maior do que o que era antes. O regozijo, o ânimo vai ser maior do que o que era antes. Vai passar. E o que está por vir vai fazer valer a pena. Tudo o quanto você está suportando e resistindo hoje. Se você crê nessa palavra, se você toma posse, se você recebe. Confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Olha só, vamos orar em nome de Jesus. Coloca o pedido, a petição. Coloca ora por mim. Estarei orando especificamente individualmente ao Senhor pela tua vida, tá bom? Glórias a Deus. E lembrando, passa lá no canal YouTube Natália Leandro. E se inscreva juntos, todos os dias, orando. Nove horas da meia, nove horas da noite. O nosso encontro marcado é lá, tá certo? Então, vai lá, YouTube Natália Leandro. Se inscreva. Vou deixar o link aqui nos comentários. Procura ter informação pra gente aí, tá bom? Oremos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença. Pra te adorar, glorificar, bem dizer. Enalteceu teu santo nome. Obrigada, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado. Deus tem sido conosco. Pai, eu quero apresentar cada um que aqui está. Cada vida, cada casa, cada família, cada lá. Quero apresentar cada um que aqui está. Deus. E eu sei, Pai, que grandes coisas o Senhor fará. E eu sei, Pai, que grandes coisas na vanabla vai acontecer. É só um inverno que vai passar. É só uma crise que vai passar. E essa pessoa vai sobreviver. Você vai sobreviver pra glória de Deus. E vai contar testemunho. Não é que você não vai ser só uma sobrevivente. Você vai ser alguém que vai contar testemunho pra glória de Deus. na vanabra sonekanta. Dabra xéria. Joana d'Arc. Você vai contar testemunho. Deus está dizendo assim. Estou renovando as tuas forças porque elas já são poucas. Tem uma luta tão grande aí dentro do teu lar. Mas o Senhor está dizendo pra você. Eu te renovo. E eu te faço suportar esse período difícil. E uma nova fase está chegando na tua vida. Onde você vai dar testemunho do quanto Deus foi fiel aí na tua história. Toma posse. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Regiana Fernandes. Eu quero profetizar vitória pra você nessa causa, na justiça. Pra glória de Deus. Na vanabra sonekanta. O plano do inferno está caindo por terra. O projeto do inimigo está caindo por terra. Vai ter vitória, viu? E você vai abrir da tua boca e vai dizer. Deus, obrigada. Porque o Senhor julgou a minha causa. Deus é quem bate o martelo e dá a última palavra. Abre o profetiza. Eu tenho vitória chegando aí em nome de Jesus. Recebe. Recebe pra glória de Deus. Na vanabla sonekanta. Davra xerian denemenei. Rama na blasonekanta. Deus está visitando pessoas agora. Nana de Souza. Beijo, meu amor. Saudade de você. Que Papai do Céu lhe abençoe poderosamente. Quero profetizar sobre a tua vida. Uma primavera. Um tempo lindo. Onde aquilo que parecia que estava morto. Está somente adormecido. E que vai voltar a ter vida. Pra glória de Deus. Beleza. Onde já não existia mais. Recebe aí. Em nome de Jesus. Meu Deus. Toma nossa vida. Nossa casa. Nossa família. Toma nossa história nas tuas mãos. Faz aquilo que a gente não pode fazer. Assim nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos. Olha só. Você que quer ficar mais perto. Acompanhar mais um pouco do nosso dia. Gosta de histórias. Então passa lá no Instagram. Natália Leandro Oficial. Tá bom? Tem ao vivo lá também. E siga. Pra quando eu entrar ao vivo. Você receber a notificação. Tá certo? Acompanha lá. Confere os stories. E vamos ficar mais pertinho. Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Te amo em Cristo. Jesus. Amém. Tchau. 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 Tchau.